Hoje eu acordei pensando em nós dois Lembrando dos momentos que não vão mais voltar Lembrei daquele pôr do sol Que fizemos nossas promessas Que não vão mais Realizar Mas quando é se encontrar no tempo Faria tudo diferente Eu mudaria o mundo só por você Com você vai ao sempre Lembrei do nosso primeiro beijo Na beira da praia luz do luar Naqueles segundos o mundo paralisou Hoje já não existe ódio Não existe amor entre a gente Eu os deixei todos pra você Baby Mas se eu pudesse encontrar no tempo Faria tudo diferente Eu mudaria o mundo só por você Com você vai ao sempre Mas se eu pudesse encontrar no tempo Faria tudo diferente Eu mudaria o mundo só por você Com você para sempre